O tempo quente e seco deixa nove estados e o Distrito Federal em situação de alerta. A umidade do ar está três vezes abaixo do recomendado. Na região centro-oeste do Brasil, os níveis se comparam aos do deserto. E como a situação não deve mudar até a semana que vem, é preciso tomar cuidados para evitar problemas de saúde. O sábado de sol foi um convite para o passeio no parque, perto do lago do Ibirapuera. Não pode parar, né? Mesmo seco ou não, a gente pode parar, tirar esse estresse aí da cidade grande. A umidade relativa do ar está abaixo dos 30%, considerado o estado de atenção. E os reflexos do tempo seco aparecem no corpo. Arde os olhos, você sente a garganta meio seca, o nariz também. Parece que dá uma dor mais no peito, mas também vai pelo costume, né? Tem que ter, sabe, colocar a bacia com água em casa, as toalhas úmidas, uma porta. A pneumologista Alenita de Oliveira alerta para medidas simples que podem garantir o bem-estar. Precisa usar um colírio para poder melhorar esse ressecamento da mucosa, um rinossoro, um soro na narina. E você precisa também, nos pacientes que têm asma e rinita, fazer um plano que consiga aumentar os remédios, caso eles comecem a ter mais sintomas. A Secretaria Nacional de Defesa Civil emitiu alerta sobre a baixa umidade em nove estados e no Distrito Federal. Em Brasília, as árvores da esplanada dos ministérios estão secas. No Piauí, a vegetação ressecada provocou queimadas. E o clima deve continuar seco, pelo menos até a próxima quarta-feira, segundo Franco Villela, do Instituto de Meteorologia. A análise dos mapas revela que a situação é mais grave no centro-oeste e no sudeste do Brasil. Estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, com níveis mais baixos que 20%, podendo até chegar a valores perto dos 12%. E aí